Tô aqui no CS.Fail de novo, não quero mais essa baioneta, eu quero 2 mil dólares. Vou tentar pegá-la de novo, não tá dando mesmo? Não quero mais ela. Vou pegar uma skin aqui ó, de duzentão, fica vendo, duzentão. Eu vou jogar esses duzentão no 2x pra virar quatrocentão. Duzentão pra virar quatrocentão. Duzentão pra virar seiscentão. Ai que pariu, agora bateu o medo. Tá lá porra, tá lá, tá lá. Duzentão pra virar mais seiscentão. Verde, 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 verde. Puta que pariu. 469 dólares até 3x. Tirei, tirei um pouquinho. Nossa, caralho Vidente, 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 vidente Que isso? Meu Deus, quanto que deu já? 1.800 Porra, guys, vou garantir essa Butterfly Marble, tá? Ou a Medusa Ou uma Esqueleton Fade É, pô, Esqueletonzinha Mano, vou pegar aqui, ó, vamos ver se agora A galera tá fazendo a limpa aqui Eu vou ter que tentar tirar amanhã mesmo Amanhã eu tenho que tirar durante a live Mas essa daqui eu não vou mais fazer loucura, guys Guys, quem quiser depositar aqui no CS Feio, deposite usando o Secret Code Saulo E o Referral Code Saulo também, que você ganha 40% de bônus no total 35% no Secret Code, mais 5% no Referral Code Aqui dá pra depositar Eu depositei via Pix, né? Tem como depositar por Pix, cartão de crédito, boleto, skins de CS, criptomoeda, etc Mas tá bom, guys, eu não vou fazer loucura com essa Esqueleton não Porque agora realmente é uma faca, tipo, porra, 10 mil reais Quanto que dá? Porra, 9 mil reais, irmão 9 mil reais, tá maluco E o dólar tá 5 e 12, hein? 5 e 12 o dólar E aí, dois, 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 e